E aí rapaziada, olha o que acabou de chegar aqui pra mim, ali já abriu o envelope do correio, e na minha M, que não pode faltar, o carro ele é inteiro M, infelizmente só não tem o motor M, então acompanhando que eu vou aplicar agora, e mostrar pra vocês lá, e vocês me falam se ficou bom, valeu rapaziada, até o meu, certo rapaziada, deixa eu dar uma limpada aqui, aí, bom, vamos lá por aqui no carro, é, o carro chegou agora do polimento, abrigando, depois eu vou filmar ele certinho pra vocês, vamos tentar colocar aqui, né, esse, esse símbolo aqui, né, vamos ver aqui uma melhor posição pra vocês, dar uma olhando, bom, vamos ver, que lugar está melhor aqui, será que aqui mais ou menos Ok, bom, vamos ver o que vai fazer, aqui é o que vai fazer? Olha aqui nesse canto, uma outra formação né, aqui tava bom, vamos limpar ae? Lembrando para vocês que o carro chegou hoje do polimento, ele está todo liso. Está bom aquele negocinho. Está bom aquele negocinho. Está bom aquele negocinho. Está bom aquele negocinho. Aí sim rapaziada, agora sim. Então é isso rapaziada. Agora é uma autêntica M. Infelizmente não tem o motor que tem as outras M, mas ela é uma autêntica M, tem todo o pacote M. Infelizmente só não tem o motor, mas é uma M, então está valendo. É isso aí rapaziada. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com a rapaziada. Se você é novo, se inscreva, seja muito bem-vindo. Deixa seu like aí que isso ajuda muito. Olha rapaziada, tamo junto. Até mais. Só para finalizar o vídeo rapidinho rapaziada, voltei aqui rapidinho. Só para avisar vocês que foi um upgrade bem simples, bem básico, mas que faz toda diferença. Dá um visualzinho assim mais bonito para quem vê. E assim, é um vídeo rápido só para atualizar vocês e qualquer mudancinha que eu fizer vou filmar para vocês e atualizar vocês. É rápido, é simples, mas é para vocês rapaziada, tamo junto aí, valeu hein.